Letras são ausentes de amor, igual na minha quebrada de afeto paterno Seres humanos almejam do céu, ocasionando seu próprio inferno Fama, grana, rima, trem, vinda, lama, Kamiya, gang Uou, 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 uou Nós é cachorro vira-lata, nós pijando hidrante, o que vocês querem ver? Sangue! E só levanta a mão, quem passou desodorante, o que vocês querem ver? Sangue! O Breno está na contramão, minha rima é cabulosa Eu sigo porque eu sei que minha melhor direção é a mais perigosa Eu vou chegando, mato vocês nos sapatinhos Porque RZ2 é habilidoso igual Pedrinho Você até falou de contramão, sinceramente mano eu mostro que você é vacilão Sabe por que eu te mato aqui no saguão? Você é missa que pede, grito, por isso que você é contramão Você pode pôr o que você quiser, mano Porque a rima agora escancara Você quer falar até de contramão? Então contramão vai ser um tapa na sua cara Você conta minha mão Uou, nada a ver Você sabe que nesse verso você não vai transparecer Pois eu faço o verso, cê está estreito O Breno está na contramão da contramão Então o caminho está direito Nossa O caminho está direito Você bateu na curva Ficou se achando um cidoca Só porque estava com porta luva Mas pode vá, eu chego e te estraçalho Eu curto cidoca, minha rima é boa Sério, cidoca, caralho Ele até falou de curva Tudo bem Sinceramente é sua rima que pede black Até porque ele falou de curva Você é o Hinton Senna Só que cê tem língua presa Por isso cê morre na curva do S Ele falou que ele está direito Mas na rima cê aceita Num ditador da população Porque cê não é de direita Cê tem que entender Cusão, eu faço improvisação Vou te quebrando na rima Que cê rita em contradição Que contradição Pode falar direita, esquerda Novamente eu repito Que sua rima aqui não está estreita Nenhuma das duas me ferra Agora que você não passa De um MC que citaria o Ernesto Nem a direita nem a esquerda me ferra Pois o Breno Zimano prova que é ambidestro Uou É isso, rapaziada Muito barulhos para esse out Ae, guarda de rimas Quem gostou das rimas do RZ e do Doeste Quem gostou das rimas do Davans e Brenos Davans e Brenos 1 a 0 Tudo que vai Goal Chava Chava Respeta o bicho O assunto era ambidestro Aqui sem spoiler Me chame de robô Porque aqui eu sou ambidestroyer Sacou? E mas cê sabe que eu tô te analisando Por isso que nessa rima mano Chego te matando Ambidestroyer No instrumental Mas não entende o projeto de emenda constitucional Cê é ambidestro Contra mão cê tá sem freio Porque nós na dupla segue no caminho do meio No caminho do meio Mas cê faz feio Sabe que eu faço o verso certamente improvisado No caminho do meio Eu assemelho Cê tá no caminho do meio Por isso que dos dois lados Toma o tiro cruzado Entrar na contramão pode ser mano Por isso que aqui você não tem potencial Minha mente é pensante Eu tiro até o meu sapato Ando na contramão Eu sou um apé Eu sou um marechal Não é constitucional Sabe que isso é vacilão Porque quando se trata de rap É o rap que faz a constituição Sacou? Só que cê falou de lei Sua internet deu delay Se perder pra mim é de lei É de lei No proceder Tá falando errado E leu errado também a CLT Mas vou te falar Você é institucional Eu vou te matar e falar Se o sistema governamental Gritou mas não deu grito Tá vendo como cê perde nesse atrito Eu faço verso aqui nesse caminho É de lei Você no máximo é de lei De íris MC coloridinho A diferença é que você é fraco Por isso que agora mano Cê não voa igual passarinho Cê fala agora é de lei Mas você é fraco É acomodado não é de lei É de leite ninho Terceiro 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 É que alguém só precisa ter É Tá esperando É É Se for mandando Todo mundo É É É É Só pegar na gravação Eu acho que a gente ganha primeiro Foco na batalha Vamos ver a gravação Levanta a mão aí sem maldade! Levanta a mão! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Muito obrigado, tchau! Pera aí, Lívia! Ata! Puta! E aí, Dodôzão, vambora aí! Oh! Você fala de hate, segue o seeding page Sabe rimando que eu faço direito Até porque no verso tem convite Sabe entorar seu caminho tá estreito MC leite, cê sabe que eu faço Verso que é bom, essa é modalidade Nem se o leite que cê tomasse fosse longa vida Você seria um MC de imortalidade Essa diferença, mano, eu não quero ser imortal Sabe que eu faço bem, agora que eu estudo A diferença é que eu quero que fique imortal todo meu conteúdo Essa diferença, sabe que eu faço bem Eu vou te matando agora aqui nesse trilho Quer falar de leite? Cê tá perdido! Cê falei isso errado, lá que tô vacilo! Nossa, que legal, cê sabe aqui nesse caminho A rima até seria boa se eu não visse em 2016 Vim do Laduguinho Só que tranquilo, para essas fita Sabe que eu chego rimando na levada Tá vendo como você é um MC tão panuco Que sobra tão confortável E me ganha com decorada Rima, pode vindo, pode vindo guinho Sabe que eu faço, que tá ali agora Porque na rima cê é fraco demais E nessa rima, mano, nunca que incorpora Sabe que eu faço bem? E minha louca, mano, agora que eu vou improvisar Ei, ele falou que vem do guinho Então o humor vem do lado de cá Sabe que eu faço aqui nessa sessão? Já que ele falou de mortalidade Eu dou um tiro no seu pé e morta você dá um saltitão Truau! Mano, aí Ó, iau, 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 iau Aí, vocês que tão assistindo pelo Youtube Cê sabe que rimando esse cara que fuma maconha Conhece o RZ? Não é um MC bom No máximo é aquele que passa no Rimas Compilation Vergonha É que eu faço, que tá ali no seu CD Agora nessa rima, agora que eu vou completar Cê falou até sobre o RZ Cala sua boca Mano, sabe que eu faço bem? Agora que eu vou entreter A diferença, posso ter aparecido Eu sou o Meme e você é o quê? O paga-pau do JP? Ei, sabe que rimando é meu mano Cê já sabe na batalha com esse tipo de rima Eu me intrigo Cê fala de JP, Breno, sou teu preco Não cê tiver o nosso, nem você falar comigo Rima que é boa, meu mano Agora sim é kamikaze Lembra da seletiva lá pro regional? Cê nem passou de fase? Cê termina Cê termina Vem, vem, vem Vem, 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 vem Eu que sou Fred Kruguer Sabe que nessa rima eu componho Eu não tive a chance nem de batalhar na seletiva Cusão, seu batalha é cê acabar com o seu sonho Cê pode falar o que quiser Sabe o que eu faço agora e não proceder Eu posso ter aparecido de qualquer forma no SHD Mas você apareceu apanhando pro JP É isso rapaziada Muitos barulhos para esse hold Ordem de rimas Quem gostou das rimas do Brenos faz muito barulho Quem gostou das rimas do RZ faz muito barulho Brenos, próxima fase